E agora chegou a hora da receita, de uma daquelas que gera controvérsia, tem que enhame e odeie na mesma intensidade. Lá no Rio Grande do Sul é chamado de mondongo, mas no restante do país também é conhecido como a dobradinha. Confira aí o passo a passo. Buenas pessoal do Vale Agrícola, estamos aqui com a receita, fazer um mondongo. Nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente faz principalmente essa comida aqui para o inverno, para esquentar os pelego. É uma comida típica gaúcha, tem outros lugares, tem outros nomes. Mas nós aqui é o mondongo, é o bucho, que é assim. A gente já está lavadinho, está cortado, porque ele vem inteiro. Daí a gente lava umas duas, três vezes, bota esquentar, bota ferver, aí tira a água e bota de novo. Esse aqui já está lavadinho e limpinho. E daí aqui a gente bota o feijão, principalmente o vermelho. Tem uns que fazem um carioquinha, o feijão branco. Daí a gente bota aqui, na panela de pressão. Diz que tem preferência, se quiser deixar de molho, para ele já ficar no outro dia já melhor para cozinhar. E aqui nós temos todos os temperos. Aqui o feijão tem meio quilo de feijão vermelho, tá? Para fazer um quilo de mondongo. Normalmente eu vou usar esses quatro tomates bem maduros, grande, né? Se for pequeno, daí pode usar até uma meia dúzia. E bem maduro. O mais picadinho, melhor. Apesar que depois vai tudo apanhar uma pressão e ele vem de desmanche. E de preferência, todo tempero que você for usar, o tempero e o legume, né? Pegar e lavar bem lavadinho ele daí. Que nem aqui o pimentão. O pimentão, tu tira a semente dele aqui, ó. Tira a semente aqui, pode ser aqui assim, ó. A sementinha. Uns usa a semente, eu já não gosto, porque eu acho que fica meio forte ou amarguentinha, né? Tô usando uma cebola grande. Cebola não tem problema. Cebola e alha. Não tem problema ser bastante, que não vai ficar o gosto, cara. Desmancha tudo também, né? Temperinho verde, cebolinha e salsa. O grande segredo do tempero, o cebolinha e salsa, tu bota bem por último, sabe? Quando tiver pronto. Aí você bota, o temperinho, se tu botar ele meio logo, ele se desmancha daí, sabe? E daí fica grudando e não fica um gosto muito bom daí. Na real, esse mandomo que eu tô fazendo aqui, isso aqui eu aprendi muito, foi com a minha mãe, né? Com o meu tio. Até teve uma época, muitos anos atrás aí, que a gente tem mania sempre de... Meu aniversário, a gente fazia o meu aniversário. Normalmente é frio, né? É inverno, né? Por isso que essa comida é mais pro frio, né? Pedi pra minha mãe e o meu tio fazer mandomo, que eu adoro mandomo. Daí eles começaram a fazer sempre no meu aniversário, sempre um monte de gente ao redor, fogão, a lenha ali, né? Bastante frio. E daí fazer o mondongo. Então eu sempre gostei. Daí eu aprendi vendo, olhando eles, aprendi bem como é que eles fazem o mondongo, né? Bom, pessoal, agora vamos botar o bucho, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ele já tá limpo, mas vamos botar e dar mais uma fervida. Que tem essas partezinhas meio amarelinhas assim, ó. Às vezes as pessoas não gostam do cheiro. Daí a gente bota ferver duas, três vezes, lava ele. Ele já foi lavado, agora vai de novo. Ferver, tá? Pra deixar daí, pra tirar esse cheirinho que fica, que as pessoas não gostam do mondongo, do bucho, né? Pega aqui o sal, bota, pra não salgar, né? Bota isso aqui assim, já tá de bom tamanho. Fecha a panela e deixa ali ele pegar a fervura. Pegar a fervura ali, depois de pegar a fervura ali, uns cinco, dez minutinhos, né? A gente aumenta aqui o fogarelo, que uns dez minutinhos mais ou menos, daí o mondongo já tá, bem dizer, pronto. Aí tira essa água, aí bota de novo uma água limpa, nova, né? E daí dá uma picadinha a mais no mondongo, que ele sempre vem, a gente corta em tira maior. E corta ele mais em pedacinho menor, aí pra ficar pronto. Daí depois que estiver pronto, daí a gente vai botando os outros ingredientes daí. Essa panela aqui é uma panela muito antiga, acho que tem mais de sessenta anos, que é da minha mãe, ela me deu de presente e faz muitos anos. Então muita coisa eu faço só nela aqui daí. Agora a gente vai botar o bacon, ok? O bacon é desmanchado, aí ele larga já aquela graxinha, aquele oleozinho, né? Fritando bem o bacon, agora vamos botar a cebola, o pimentão. Damos uma mexidinha, pra depois daí a gente vai botar o tomate, ok? Depois tem o alho, tem o temperinho verde, né? E daí por último bota o tomate, daí tem o extrato de tomate também. E daí depois a calabresa também. Olha o mais tal molho aqui, ó. Já bem dizer, já desmanchou tudo aqui, ó. Tá? A batata é mais pra engrossar o molho daí, entendeu? Porque ele fica aquele bem grosso, o caldo bem grosso, bem gostoso, bem cremoso. E o feijão já foi cozido, né? Ele já tá prontinho aqui, ó. Já tá, né? Tá bem dizer, desmanchando, ó. Né? Ó, pode ver aqui, ó. Ó, desmancha, tá? Por isso que é bom o feijão vermelho também, que desmancha bem mais fácil que os outros, né? Aí bota um pouco só de alho, um pouquinho de alho só pra dar um gostinho, né? Ó, agora ele já tá, bem dizer, tomando consistência, né? Ficar mais cremoso. A gente deixa mais um pouquinho pra ele pegar o gosto do tempero. Depois a gente deixa e dá uma esfriada um pouco e bota no litro confiador daí. Que daí a gente bota, bater, pra ele ficar bem cremoso. Agora, por exemplo, botamos até aqui o feijão pra gente bater, deixar, né? Bem cremoso. E depois essa parte do feijão que sobra aqui, a gente bota também ele inteiro. Junto daí, né? Na panela ali com o mondongo, tem pra ficar umas partes inteiras também, pra ficar aquele creme. Ficar a batatinha também. A batatinha a gente também depois tritura também, né? Tritura junto com o feijão agora, algumas partes da batata. E algumas partes dela a gente corta ela. Tem pra deixar alguns pedaços inteiros também, pra gente sentir o gosto, tá entendendo? Esse é o mondongo. Pra comer nos dias frio e de preferência, com um vinhozinho, com um bordô seco, com um tinto seco, com um branco seco. Agora nós vamos botar o feijão. Ó. Feijão bem devagar, ó. Vou botar isso aqui em tabu, porque isso aqui vai dar pra umas... Olha, isso aqui dá pra umas 15 pessoas, mais ou menos. Achei que é só pra uma meia dúzia, mas não vai, hein? Só que tem uns meio galdério, velho, que... Ficou-me em gamela? Mais um prato de feijão inteiro, feijão inteiro. Daí depois tem mais as batatas, o tempero e... Gran finale, azeitona daí. Azeitona inteira daí, bota daí pra dar aquele gostinho da azeitona daí. Buenas de novo! Agora a melhor parte é aproveitar com a família, né? E a minha querida esposa, né? E estamos terminando agora nosso Mondongada, ok? Bom apetite, vale agrícola. Um abraço pra todos vocês. Um abraço, Deus abençoe a todos. Música 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 Música